Hoje vamos conhecer uma das maiores especialistas em Tolkien do mundo, a professora que editou, entre outros, a história de Cullervo. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Verlin Flieger, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Verlin Flieger nasceu em 24 de fevereiro de 1933. Professora emérita do Departamento de Inglês da Universidade de Maryland. Sua especialidade é mitologia comparada com foco em J.R.R. Tolkien. Ela ensina cursos não só sobre Tolkien, mas também mitos celtas, arturianos, nativo-americanos e nórdicos. Verlin Flieger está associada à Universidade de Maryland desde 1972, tendo se aposentado de dar aulas na Universidade em 2012. Mais frequentemente leciona cursos online na Signum University, do professor Corey Olsen. Verlin conquistou o mestrado em 1972 e o PhD em 1977, ambos pela Universidade Católica da América. A professora Flieger já participou de inúmeros eventos, palestras e conferências, além de vídeos e documentários. Tem também muitos artigos publicados. Ela é múltipla ganhadora do Mythopoeik Scholarship Award for Inkling Studies, por conta de suas obras. Como vamos ver, ela editou algumas obras do próprio Tolkien, seguindo os passos de Christopher Tolkien, e também é co-editora de um importante periódico tolkieniano. Verlin Flieger também já escreveu histórias autorais, tais como uma fantasia para jovens adultos chamada Pigtail, e até se aventurou em contos arturianos. Agora eu vou apresentar as obras dela, o importante periódico que ela é co-editora, e também os livros de Tolkien que ela editou. Splintered Light, Logos and Language in Tolkien's World. A edição é de 1983. Foi um dos primeiros livros a discutirem o Silmarillion em detalhe, e um dos mais perspicazes. Ele mostrou como Tolkien aplicou em sua mitologia os princípios de Owen Barfield, da relação profunda entre língua e a natureza da realidade, e usando luz fragmentada como uma representação de linguagem metafórica. A edição revisada de 2002 não passou apenas por retoques rápidos. Trata-se de uma reescrita massivamente estendida que investiga mais detalhes e leva em conta muito que ainda não havia sido publicado em 1983. A Question of Time, J.R.R. Tolkien's Road to Ferry, de 1997, serve para todos os leitores interessados na obra de J.R.R. Tolkien e o gênero de fantasia. Verlin investiga o tempo e o sonho na ficção de Tolkien, abrindo nova dimensão crítica. Inclui excertos dos rascunhos manuscritos de Sobre Histórias de Fadas, de Tolkien. Tolkien's Legendarium, Essays on the History of Middle-earth, de 2000, onde foi co-editora com Carl F. Holstetter. Esse livro foi o primeiro exame crítico compreensível sobre os 12 volumes de A História da Terra-média. Entre outros, possui ensaios de Christina Scholl, Wayne de Raymond e até de Rainer Anwin. Interrupted Music, The Making of Tolkien's Mythology, de 2005, é uma busca exploratória da música da criação de Tolkien como metáfora para seu próprio processo criativo. Como a música, o Silmarillion de Tolkien foi uma contínua e muitas vezes interrompida, teimosamente persistente, mas nunca completamente realizada visão mítica. Aqui, Verlin traça a metodologia de Tolkien desde sua estratégia inicial de apresentação, passando por mudanças e modificações à medida que sua visão se alterava e se desenvolvia. Green Suns and Fairy, Essays on J. R. R. Tolkien, de 2011, apresenta uma seleção dos melhores artigos de Verlin Flieger, alguns nunca antes publicados. Incluem um amplo leque de assuntos tolkienianos, que vão desde as ideias do autor sobre subcriação, sua reconfiguração da tradição medieval de histórias e o lugar de sua obra dentro do contexto do século XX e a literatura modernista. There Would Always Be a Fairy Tale – More Essays on Tolkien, lançado em 2017, também compila artigos de Flieger, com foco no Tolkien criador de contos de fadas. Os assuntos vão desde O Hobbit ao Senhor dos Anéis e seus lugares dentro do legendário do Silmarillion. Fala também de obras curtas como A História de Cullervo e Ferreiro de Bosque Grande. Basicamente, esses são os livros de Verlin Flieger, mas ela tem um importante papel editando o periódico Tolkien Studies. Tolkien Studies – An Annual Scholarly Review é a primeira revista acadêmica publicada por uma editora acadêmica com o objetivo de apresentar e revisar o crescente corpo de comentários e pesquisas críticas sobre os escritos de Tolkien. Os editores Michael G. C. Drought, Verlin Flieger e David Bretman e os membros do Conselho Editorial Carl F. Holstetter, Tom Schippe, Richard C. West e Marjorie Burns são todos especialistas em Tolkien. O Tolkien Studies é uma publicação anual e sai em volume único de capa dura. Já teve 11 números, de 2004 a 2014. Agora vamos ver os livros de J. R. R. Tolkien editados por Verlin Flieger. Em 2005 foi lançada uma edição expandida de Ferreiro de Bosque Grande preparada por Verlin Flieger. Além de anotações editoriais e comentários adicionais, ela contém material nunca publicado antes, como facsímiles de manuscritos e anotações de Tolkien. Tem resenha desse livro lá no TT nº 52. Não deixem de conferir. Em 2015 foi lançada a edição Pocket dessa versão expandida. E vocês podem conferir na resenha do box Tolkien Treasury lá no TT Unboxing nº 2. O link é aqui embaixo na descrição. Em 2008 saiu uma edição expandida com comentários e anotações de Tolkien de Unfair Stories, editada por Verlin Flieger e Douglas A. Anderson. O mesmo de The Annotated Hobbit, que já tem resenha lá no TT nº 348. Além da versão final do ensaio sobre histórias de fadas, contém muito material extra, tais como versões manuscritas, comentários dos editores, evolução do ensaio, entre outros. Em 2015 saiu também A História de Coolerville, onde Verlin Flieger editou a versão de Tolkien para o mito que faz parte do Kalevala da mitologia finlandesa. O ensaio de Flieger que faz parte dessa edição é ótimo. E para saber mais sobre esse livro, tem resenha dele lá no TT nº 36. Em 2016 foi lançado, também editado por Flieger, a Balada de Elthrow e Itrow. Trata-se de um poema escrito por Tolkien em 1930, no estilo de Balada Bretain, bem popular no século XII. Explora os valores do heróico e da cavalaria com o cristianismo. Além do ótimo trabalho editorial de Flieger, contém um prefácio de Christopher Tolkien. A importância de Verlin Flieger é incontestável, e seu nome está lá escrito entre os grandes estudiosos. Suas obras rendem vários vídeos aqui para o canal, então aguardem mais material sobre ela aqui no futuro. Muito obrigado aos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica aqui no botãozinho vermelho, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!